Alô, 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 galera! Como é que vocês estão? Todos me ouvindo aí, bem? Tudo certo aí? Fala para mim. Dá um salve para o vovô. Boa noite, Márcio, Tiago, Marco, Sandro. Se estiver tudo ok, dá um toque aí para mim. Bora? Ô, coisa boa! Deixa eu só mandar aqui nos grupos. Bora, 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 bora. Um segundinho, pessoal. Como é que vocês estão aí? Todos vivos? O mercado está judiando ou está bonzinho? Fala aí. Boa noite, Rodrigo. Estou mandando aqui o... O link aqui nos grupos. Michael, Matheus, coisa boa! Tudo, minha galera aí, como eu gosto de ver todo mundo junto. Gigante! Meu bruxo! E aí? Gigante, faz uma pergunta para você, irmão. Pergunta que não quer calar. Você já encerrou a operação do dólar ou não? É, meu irmão. Ô, Adriel, meu amigo. Estou te esperando na sala, hein? Combinou e não foi, hein? Pelo amor de Deus. Boa noite, Henrique. Estou de mal com o Henrique. Olha o gigante. Depois que apanhamos dele, aprendemos um pouco. Não choramos. Tomar violino. É, irmão. Agora é o seguinte. O jogo virou. Nós que violinamos o mercado, pessoal. Essa é a verdade. É mentira ou é verdade, ô gigante? Nós que violinamos o mercado ou não? Deixa eu ver aqui. Michael, top, irmão. Você aqui. Fala, meu 10. Caramba, hein, gente. Obrigado a todo mundo pela presença aí. Vamos fazer um conteúdo top. Vocês não estão vendo minha tela, né? Deixa eu pegar minha água aqui. Um minutinho, pessoal, que eu esqueci. Bora, bora, bora. É isso aí, pessoal. Estou animadaço. Gente, como eu amo fazer isso aqui, cara. Estava falando que o Pinote hoje é o Pinote Frotelo. Cara, como é que você consegue, cara, o dia inteiro falar de mercado, sala, mentoria. Aí faz live de manhã, fica fazendo vídeo para a Reels o dia inteiro e depois você faz ainda live no YouTube à noite. Falei, cara, porque eu amo. Eu amo, gente. Eu amo isso aqui. Não é cerveja, tá, gente? É água, tá? Podia ser, né? Disfarçando aqui. Vitor Hugo, meu bruxo. Marcos, boa noite. Gente, olha o gigante falando. O jogo virou, irmão? Virou e virou bonito. Virou e virou bonito. Né? A visão, né? Cada dia melhor, né, gente? O conhecimento é libertador, né? O estudo é bom demais, pessoal. Vocês não têm ideia. Não têm ideia de como o conhecimento é libertador. Né? Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui como é que vai funcionar, tá? A nossa jornada do trader. Muitos aqui já vão enjoar, né? Já estão enjoados de escutar o que eu vou falar. Mas, pessoal, acreditem em mim, tá? É sempre bom, sempre bom você escutar isso porque é isso que vai te manter vivo. No mercado, tá? Garanto para vocês. Eu sei o que eu estou falando. Certo? Pessoal, então vai ser o seguinte, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula mais prática, tá? Desculpa, mais teórica, né? Vamos falar sobre os três pilares do trader. Vou me apresentar, contar um pouquinho da minha história. Que muitos também já estão enjoados. Mas é uma história de superação que você pode se identificar muito. Dores que eu passei que você também pode passar, tá? Vou soltar uma novidade muito boa. Quem está no grupo já viu. Vou falar da mentoria também. Quem quiser fazer. Começa a segunda. Vamos ver gráfico, tudo que a gente tem direito. Amanhã, gente, eu vou liberar para vocês o link da sala. E a gente vai operar junto ao vivo, colocando em prática tudo que a gente fez aqui hoje. Então, vai ser no Meet amanhã, tá? Vamos transmitir para o YouTube também. Mas a gente vai estar junto ali, operando e fazendo nossos trades ao vivo, todos juntos. Então, vai ser assim que vai sonar. Hoje pelo YouTube e amanhã todos juntos no Meet, conversando, aquela resenha que todo mundo gosta. Certo? Então, vamos embora, pessoal. Todos bem-vindos. E vamos começar o show. Pessoal, é o seguinte, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Otelo Duarte. Muita gente me chama de vovô, Otelo Gold, Bruxo e por aí vai, né, gente? Empresário e empreendedor há mais de 20 anos, tá? Na verdade, é bem mais mesmo, tá? Isso aí pode colocar uns 25 anos, né? Sócio e cofundador do Instituto Meta Invest, né? Que é a empresa... De educacional no ramo financeiro. Eu atuo como investidor profissional há mais de 4 anos, né? Venho conquistando meus objetivos pessoais e profissionais. Nos últimos 2 anos, né? Criando o melhor gerenciamento de acordo com as minhas metas e meus objetivos. Venho sendo consistente em minha performance, com estratégias assertivas e vencedoras. E essa consistência vem da minha maior qualidade, que é do Mindset, ó. Sem isso, pessoal, não vai, tá? Ah, Otelo, mas eu preciso só do Mindset? Não. Você também precisa do gerenciamento. Ah, Otelo, mas então, beleza. Com o Mindset e Gerenciamento, você também precisa do operacional. Você precisa estar aí no seu operacional. Você precisa estar em constante evolução, igual eu estou, né? Quem está me acompanhando, está vendo. Porque eu tenho um operacional, que eu consigo ganhar dinheiro com ele, mas estou sempre adequando, né? Procurando coisas novas, justamente para melhorar esse operacional cada vez mais. Esse operacional, ele me trazer mais lucro do que perda, né? Mais lucro do que prejuízo. E quem me conhece também sabe a transparência, né? Quem chega aqui achando que, ai, nossa, eu vim para ficar rico. Esquece, não vai ficar rico do dia para a noite, tá, pessoal? Isso é um fato. É mais fácil você ficar pobre do dia para a noite do que rico no mercado, tá? Então, isso eu já sou bem transparente. Eu vou falando, eu estou vendo os nomes aqui da galera. O pessoal também já está há mais tempo, sabe como é que é. Está mais calejado já, né? Não cai mais no... Não cai mais em papinho de vendedor de curso, não, né? E, pessoal, é... Então, durante toda a minha trajetória, né? Desde 2019, né? Eu estou aí no mercado financeiro. Vai fazer quatro anos em junho, tá? Há dois anos, mais ou menos, eu deixei minha empresa, larguei tudo para trás. E só para focar no mercado financeiro, né? E foi mil maravilhas, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Estou zoando, gente. Foi difícil, tá, pessoal? Mesmo eu tendo feito, assim, uma transição bem tranquila, suave. Porque eu me preparei para isso, né? Eu estava há dois anos estudando, eu já estava com ganhos. Eu me preparei financeiramente com uma reserva de emergência boa, com investimentos, tá? Coloquei bastante dinheiro em ações, fundos imobiliários. Eu fui me preparando para isso, tá? Só que, gente, na hora que o calo aperta, não é para qualquer um. E eu senti essa pressão na transição, né? Senti demais essa pressão na transição. Porque, gente, antes, eu tinha minha empresa, tinha meu dinheiro. Então, o mercado, eu sempre levei muito a sério, lógico, mas ele era como se fosse um estudo, né? Assim, eu não dependia daquele dinheiro, então eu não ligava, né? Sempre com o gerenciamento certinho, mas não... Tanto que eu não sacava o dinheiro, né? Eu deixava lá, aumentando a mão, aumentando a quantidade de contratos, tá? E eu sentia a pressão, tá? Esse é um dos motivos, pessoal, que quem me acompanha sabe que eu evito falar do financeiro. Por quê? O mercado já é uma pressão, né? O mercado é uma panela de pressão, né? Por quê? Mexemos com o dinheiro. É fácil mexer com o dinheiro? Não. Muito difícil. A nossa ferramenta de trabalho no mercado financeiro é o dinheiro, pessoal. Isso é difícil. Não adianta, gente. O que acontece, pessoal? Você mexer com o dinheiro te traz um fator psicológico muito ruim. Até quando você ganha e principalmente quando você perde. Quando você ganha, gente, nossa senhora. Você fica eufórico e não sei o quê, e você está lá em cima. Quando você perde, é assim. E não pode, tem que estar aqui, ó. Na régua. Você, quando ganha, não tem que ficar nem muito feliz. E quando perde, não tem que ficar muito triste. Tá? Então é isso que eu falo para vocês, pessoal. Você tem que operar tranquilo, sem o peso financeiro. Né? Eu converso com todo mundo assim, não fico mostrando muito resultado financeiro. Eu acho que não vai agregar ninguém. Poderia agregar para mim para vender mais mentoria? Vender minha sala? Poderia. Mas o caminho não é esse, gente. O caminho não é esse, tá? Eu prefiro falar em pontos, porque você tira o peso. Porque vamos lá, com um contrato. Quando eu estou falando que você falar em financeiro é ruim no ganho e na perda, porque é, ó. Um contrato, você fez 200 pontos, dá 40 reais. Aí, o seu amigo, o cara que você segue lá, fez os mesmos 200 pontos e fez 4 mil. 40, você fala, meu, pelo amor de Deus, cara. Olha só, o cara ganhou 4 mil e ganhei 40. Pô, vou aumentar a mão, vou tacar o pau. Pessoal, agora, se você vê que o seu amigo fez 200 pontos, se você fez 200 pontos, tá beleza. Não importa a quantidade de contratos. Pessoal, o que... Ah, deixa eu pedir, já deixa um like aí para mim, gente, por favor. Deixa ele like para nós. Gente, o que o seu amigo ganha não vai mudar em nada a sua vida, gente. Nada, 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 nada. Pare de ficar procurando boletão. Você sabe por quê, pessoal? Boletão, eu vou te contar. Muitos dos boletões é porque estão com o dinheiro de outras pessoas operando. Às vezes, não é nenhum dele. A maioria que quebra. Eu não vou falar o nome. Mas vocês acompanham aí as notícias aí e vocês sabem. Muitos boletões, se você acha que estão milionários, porque estão ganhando dinheiro, o cara vai lá com o dinheiro dos outros, monta um fundo ilegal, mete a boleta, faz lá 50 mil, 60 mil, com o dinheiro dos outros. No outro dia perde 100, 200. Aí não posta. Esses boletões, pede relatório mensal igual eu ponho todo mês no meu Instagram. Não vai, gente. Então, gente, tem que parar com isso, com essa fantasia. Eu vou seguir o boletudo, meu. Se o cara tiver um conteúdo legal para passar, beleza, ótimo. Se não tiver, não é por causa da boleta. A boleta dele não vai pagar suas contas, pessoal. Concordo comigo? Escreve um aí, quem concorda comigo. Deixa eu ver se vocês estão espertos aí. Quem acha que tem que seguir os boletudos mesmo, clica dois aí. Eu não estou falando isso, não, gente. Não é de crítica, pessoal. Entendam direito, tá? É para vocês acordarem mesmo, porque não vai mudar nada para vocês. Somente isso. É só para ajudar vocês a focarem no que precisa ser focado, que é o aprendizado. E a galera, só o Vitoru concordou, hein? Ah, Marcia, agora que susto, gente. Isso aí não vai mudar nada a vida de vocês. Eu sei que quem chega no mercado se deslumbra com isso. Eu me deslumbrava. Depois eu vejo que é tudo conversa fiada. O cara tem que mostrar o relatório mensal. Ou nem tem também, gente. Não tem nada a ver com isso. O cara tem que ter um conteúdo bom para te passar. Só isso. Né? Então, pessoal. Aí, essa parte aqui, ó. E essa consistência. Cara, consistência. É uma palavra muito difícil, cara. Muito difícil, gente. Porque a consistência é diária, pessoal. Consistência é diária. O mercado não é fácil, ele é psicológico. É diária, dia a dia, pessoal. Eu estava num mês ruim. Estava num mês ruim. Pô, se eu sou consistente, como é que eu estou num mês ruim? Falando ruim do mercado. Fala para mim, pessoal. Como? O mercado é dinâmico, gente. O mercado é feito de ciclos. Uma coisa que você está fazendo há um ano, pode ser que não dê certo hoje. Você tem que se adequando. Não é pegar e, ah, vamos dar operacional. Tchau, tudo que eu aprendi. Não é isso, cara. Isso até atrapalha, mas eu sei sempre melhorando. Por exemplo, eu operava suporte de resistência no Icro. Fechava o olho e entrava em qualquer suporte de resistência que eu via. Uma fábrica de stop, gente. Pau, pau, pau. Tiroteio de stop. O que que acontece? Quando eu percebi, eu falei, eu preciso melhorar isso. Né? E fui buscar outras coisas. Achei médias móveis para fazer confluência. Comecei a olhar os 60. Né? Pô, legal demais. Comecei a tomar as violinadas. Legal. Vamos procurar saber o motivo das violinadas. Fui procurar. Descobri outra coisa para agregar o meu operacional. As marcações que eu estou mandando para vocês. Evita a violinada. Pega no pavio e vai. Tem dia que stopa? Tem dia que stopa. Né? Só que você com o seu gerenciamento, o dia que você acertar, você vai ganhar. Muito. O dia que você errar, você vai perder pouco. Esse é o lema do mercado. Ganhar muito e perder pouco. Pense nisso. Ganhar muito e perder pouco. Outra coisa, gente. Uma coisa que a gente esquece. O mercado financeiro, pessoal. O mercado financeiro. Ele nada mais é do que um mercado qualquer. Vamos falar assim, um mercado de veículos. Né? O cara tem uma loja de veículos. O que que ele tem que fazer? Ele tem que comprar o carro mais barato. Possível que der. Boa noite, Paulo. Boa noite, Felipe. E vender o mais caro possível. Gente, é isso. No mercado, a gente esquece isso. Vou colocar aqui no gráfico. A gente esquece isso. Que a gente tem que procurar o ponto mais barato. Para a gente comprar. Barato. Para vender o mais caro possível. A gente não tem que comprar caro e vender barato. Temos que procurar os melhores pontos para a gente comprar. E esses melhores pontos ficam no extremo. Pons de liquidez. Vocês vão perceber, ao longo do tempo, quem me segue, quem está comigo. Eu tenho muito mais conteúdo hoje para passar do que eu tinha, eu acho que é um mês atrás. Né? Muito mais. Eu consigo falar muito de liquidez. Eu consigo falar para vocês porque vocês tomam violinada. Posso fazer uma aula só disso. Eu já sei tudo isso hoje, porque eu estudo. Vou ser sincero. Parei de estudar um tempo. Parei de estudar um tempo. Né? Você começa a ganhar dinheiro. Opa, eu sei tudo. Eu sei onde entrar. O mercado vem, ó. Toma. Então, eu voltei a estudar, gente. Depois de quatro anos no mercado, eu voltei a estudar para melhorar, para evoluir. Não devia nem ter parado de estudar. Às vezes eu parei porque eu fiquei muito focado no educacional. e fui esquecendo, esquecendo um pouco de estudar de lado. Não pode, principalmente eu, que sou do educacional, que preciso ensinar vocês. Eu tenho que estar sempre, sempre antenado, sempre entendido do que está acontecendo no mercado. Não posso parar no tempo. Olha só a responsabilidade. Opa, estou do educacional, então não vou mais estudar, só vou ficar ensinando. Cara, se você não ficar aprendendo, como é que você vai ficar ensinando? Você pode ter certeza aí que muito professor faz isso. Para no tempo e fica ensinando um negócio que nem funciona mais. A gente tem que evoluir, gente. A vida é feita de evolução. Né? Não vou estender muito aqui na minha história, porque a maioria já conhece. E eu tenho muito mais coisas para falar, porque é uma história. Mas, resumindo, como eu estou hoje, né? Estou... Eu saí, né? Eu estava no Team Urso, saí do Team Urso. Estou com o meu escritório aqui. Recomeçando, né? Recomeçando, mas já com uma bagagem. Estou começando ao vivo. Quem não conhece, chama MetaZone. E a mentoria. E vai vir muita mais coisa para vocês, né? Live todos os dias, 8 horas, no Instagram, da manhã. 8 e meia, tá? Mudou. 8 e meia. YouTube toda terça. Estudo de mercado toda terça no YouTube. E vamos voltar com o replay nas quintas, mas mais para frente um pouquinho. Pessoal, o conteúdo vai ter a dar com pau. E nos grupos também estou passando as marcações, tá? Passei esses dias no Instagram, mas eu vou parar também, porque é muito mole também, né? Custa nada entrar no grupo e pegar no grupo. Três pilares do day trade, gente. Aqui está escrito day trade, mas pode ser para tudo no mercado, né? Inclusive para a vida também, tá, gente? Isso aqui é para a vida. E se você... Ah, eu já vi essa aula. Cara, não tem problema. Ah, não tem problema. Se você já viu essa aula, veja de novo, porque nunca é a mesma, porque eu não tenho roteiro. Pode olhar aqui, não tem um roteiro, nada para seguir. Então, cada aula que eu falar vai ser diferente, porque eu não tenho nada gravado na cabeça. Eu vou falando o que der na mente, tá? Três pilares do day trade, gente. Três pilares do mercado financeiro, tá? Faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é? Escreve aí para mim. Quais os três pilares? Quero ver se vocês me acompanham mesmo ou não. E quem não sabe, fala não sei, que eu vou até gostar porque vou me empenhar mais na aula. Cara, esse YouTube tem um delay monstruoso, hein? Vamos aí, gente. Quais os três pilares? Quais os três pilares? Bora! Bora! Bora, gente! Pedro, ninguém sabe? Ô, Victor Hugo. Então, beleza. Vamos lá. metodologia operacional, que é operacional, gerenciamento de risco e mindset psicológico. Paulo Veloso também não sabe. Olha que bom, gente. Que bom, então. Porque eu achei que todo mundo já sabia. Então, vou fazer a aula aqui na prechada para vocês. Pessoal, isso aqui que está aqui... Vou até tirar uma foto. Até tirar uma foto. Isso aqui que está aqui, gente, são as três coisas que você precisa para ter sucesso no mercado financeiro. As três coisas que você precisa. Sem alguma delas, você não vai conseguir. As três. As três. Isso eu garanto para vocês, eu sei o que eu estou falando. Tudo parte do psicológico. Disciplina, gerenciamento. É, o Michael, está quase certo. A disciplina, ela entra no gerenciamento, entra no mindset, né? Então, precisa do operacional também. São os três. Eu te falo, o maior problema de todos, praticamente, é o gerenciamento de risco. Pessoal, vocês sabem por que 95% das pessoas perdem no mercado financeiro? Por causa do gerenciamento de risco. Tá? Por causa do gerenciamento de risco. Ixi, eu não mandei o link aqui, gente. Pelo amor de Deus. Que furo que eu dei aqui, gente. Nos grupos, cara. Pelo amor de Deus. Isso que é um furo, hein? Peraí, gente. Um minutinho, senão o pessoal não consegue entrar. É... Deixa eu ver se foi em todos agora. Quem puder mandar nos grupos o link aí. Me ajuda aí, gente. Em qual grupo vocês estão aí? Me ajuda aí. Para eu não ficar perdendo tempo com isso aqui, tá? É, então vamos lá. Everaldo, boa noite. Você ganha quando aprende a perder. Exatamente. E outra coisa, Maicon, você também ganha quando você aprende a ganhar. Tem gente que não sabe ganhar, né? Pessoa vai lá, faz 300 pontos no dia e fica caçando operação até perder. Então, assim, você ganha quando você aprende a perder e quando você aprende a ganhar. Certo? Muita gente acha que só precisa aprender a perder e não é. Muita gente não sabe ganhar. Principalmente porque olha o valor financeiro com o contrato. Aí 40 reais só, Deus me livre, vou operar mais. Aí vai e perde 100, 150 reais. Aí vai transformar em pontos, vê o buraco que se meteu. Né? Gerenciamento de risco. Certo? Mindset escolótico e metodologia operacional. Você pode simplificar isso aqui, tá, gente? Gerenciamento psicológico e operacional. Com esses três, eu garanto, garanto, pode gravar aí e me cobrar. Que você consegue tirar dinheiro do mercado. Mas com os três. Boa noite, meu amigo. Juliano, né? Agora eu já aguardei. Segunda começa, hein, Juliano? Segunda começa. Ah, deixa eu mandar um negócio pra vocês aqui. Antes que eu esqueça. Rapidinho. Mas vamos chegar lá, gente. O estouro. Tá vindo, hein? Pessoal, eu queria tanto, sabe? Vocês junto comigo, galera toda junta, assim, ó, pra gente rebentar, cara. É um sonho que eu tenho, sabe? É ter um time de traders, pessoal. Nossa, eu queria muito, muito, muito mesmo, cara. É que muita gente vai ficando pelo caminho, desiste, cara. Pode, gente, ó. Vou colocar o link aí da mentoria pra vocês, quem quiser. Depois a gente abre a página. Vamos lá, gente. A aula aqui não é pra ficar vendendo, não, tá? Mas às vezes alguém tá com vontade de entrar aí, fazer igual o Juliano aí, ó. PRAG 2006. Tá na mentoria aí. Tem uma vaga só, na verdade. Tem nem... Se tivesse vendendo aqui pra vender, eu nem precisaria, porque tem uma vaga só. É... Vamos lá. Vamos começar pelo não. Começar pelo mindset. Começar pelo começo. Mindset psicológico, pessoal. Importantíssimo. Você sabe por quê, gente? Porque sem isso aqui, você não consegue ter isso aqui, que é o gerenciamento, e você não consegue ter isso aqui, que é o operacional. Fala, Jordan, meu bruxo. Depois me lembra de mudar isso aqui, deixar na sequência certa. Primeiro tem que ser, pra mim, os três são importantes, mas, cara, esse é o começo de tudo, é o mindset psicológico. Sem ele, você não vai conseguir fazer um gerenciamento de risco adequado. Sem ele, você não vai conseguir fazer o seu operacional. Então, parte dele, ele é a raiz de tudo. Por isso que você tem que ter um mindset blindado. Blindado. Intocável. Intocável. Você não pode se abalar por nada. Isso aqui tem que estar intacto. Você perdendo ou ganhando. Escutem o que eu estou falando. Isto tem que ser, tem que estar intacto. A partir daí, a brincadeira começa com a boa. Olha lá. Na minha opinião, ele é o mais importante, tá? De nada adianta ter excelente gerenciamento de risco. O melhor operacional, você não consegue controlar a sua ansiedade, seus medos e emoções. O que separa o trader profissional do amador é a tomada de decisão sem medo. Comece como um bebê, comece baixo, não se alavanque, não se influencie pelos gains dos outros na rede social. Acabei de falar, olha o boletão. Olha o boletão aí. Todo mundo passa momentos bons e ruins também. Já falei que eu estava esse mês no momento ruim e graças a Deus consegui melhorar. Tá aí, perfeito, gente. Perfeito. Pessoal, o que um mindset ruim, que não esteja blindado. Falei errado, gente. Ruim não, tá? Desculpa. Que não esteja blindado. Sabe o que ele vai fazer? É isso aqui, ó. Gosto de mostrar bastante gráfico, tá, gente? Que é o que interessa pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, perfeito, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. O cara que não tem o mindset blindado, que o cara não confia no que ele faz. Olha que bonito aqui o fundinho, ó, segurou, né? Beleza. Aí o mercado abriu hoje e chegou nessa região. É a região de venda? É. Tem confluência? Tem. É um bom ponto de venda? É. Eu estudei. Aí ele toca que a pessoa não entra. Inclusive, eu peguei aqui, gente, é... Peguei hoje 200 pontos aqui nessa venda aqui. Na verdade, ele deu mais, né? Quer ver, ó? Ele deu 400. Aí quando eu fui proteger pra 300, ele subiu rapidinho. Tá até o vídeo no Instagram, tá? Lá no Reels. Dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. Pus essa operação aqui também. Aí toca que o cara não vende. Opa! Nossa! Eu tava com medo, porque ele veio muito forte. Medo. Palavra que não pode existir pra um trader. Tava com medo, ele veio muito forte. Aí veio. Segurou. Veio de novo. Ah, vou entrar. Aí não. Nossa! Deixou aqui um inside, um martelão, uma cafta. Não vou entrar, não. Aí não entra. Aí ele vem. Segura aqui de novo. Ah, segurou muito. Agora deu certo. Agora eu vou entrar. Ô, puta da região. Já confirmou. Eu vou entrar agora. O cara entra aqui e estopa, gente. O cara entra aqui e estopa. Por quê? Medo. Porque se você esperar mais confirmação que isso, ah, mas eu só opero com a confirmação no minuto, eu não entro no primeiro toque. Beleza, gente. Cada um com o seu operacional. Vamos ver. Um minuto. Só entro com confirmação no minuto e com padrão de candle. Segurou, deixou inside. Não vendeu porque não quis. Inclusive, o stopzinho aqui, ó. Ah, veio. Deixou outro inside. Não vendeu também. Ai, não. Nossa senhora. Muito forte. Estranho. Está pivotando. Eu estou falando assim, não é desdenhando não, tá? Porque é o pensamento mesmo. Eu tinha esse pensamento. É normal pensar assim. Às vezes eu ainda penso, mas o meu mindset é blindado. O meu psicológico é forte demais. Para eu saber que a hora que ele chega aqui, eu tenho que entrar, gente. A hora que ele chega aqui, eu tenho que entrar. Né? E é isso aí. Já tinha comprado aqui no leilão. Ninguém lindo. E aqui entrou de novo. 20 minutos. No mercado. E se eu tivesse aqui? Ai, não vou entrar. Estou com medo. Aí você fica exposto depois para outra operação, gente. Que pode dar errado. Chegou no seu ponto de entrada? Entre. O stop é seu amigo. Ele está lá para te proteger. Fique feliz que tem um stop. Você imagina um mercado sem stop? Você imagina um mercado sem um stop? O que é ser da gente? Então, o mercado é seu amigo, gente. Só estou para trás pelos erros operacionais. Mas se não for gerenciamento em sua mentoria, estaria muito para trás. Perfeito, Henrique. É isso aí. E eu percebi isso na nossa última conversa, na mentoria. Você estava seguindo o gerenciamento, mas um dia você escapou. E eu tenho certeza que você ficou acabado por você ter escapado. Você falou comigo. O gerenciamento, gente, ele te salva. Olha só o Henrique. Olha aqui. Cara, você não sabe como eu fico feliz. Ele reconheceu o erro. E a mentoria, eu falo muito disso. Jogo na cara mesmo. A gente tem que reconhecer o erro. Eu erro para caramba, gente. E falo. Eu quero ver um professor... Um mentor que expõe os erros igual eu exponho, cara. Já me falaram. Pô, Telo, você não precisa falar tanto dos seus erros. Cara, mas eu estou para ensinar. E eu erro e falo qual é o erro, a pessoa vai aprender com o meu erro. Porque todo mundo erra, gente. O mercado é isso. Todo mundo toma stop. Todo mundo perde. Você só tem que ganhar mais para perder. Mas todo mundo tem dia de perda. Todos. Se o cara falar para você, os caras falam para você que ele não toma stop, não perde algum dia. Mentira. Para falar a verdade, mais 2 mil pontos foram dias de fúria. Aí, cara. 2 mil pontos, cara. 2 mil pontos. Você tem ideia de como é difícil pegar 2 mil pontos? Como é que você dá isso para o mercado? Tem que mudar o mindset, gente. O psicológico. Eu sou um trader profissional. Pessoal, nós estamos competindo com as maiores instituições do mundo. O Cancho fala isso. Ah, mas você acha que eles estão de olho no meu contratinho? Estão de olho no seu contratinho e de mais 1 milhão de pessoas. Vai juntando para ver quando dá. Estão de olho, sim. É por isso que você toma violinada. Eles sabem que vocês estão ali. Pessoal, eles sabem que vocês estão ali. Eles vão limpar a liquidez, gente. Eles vão pegar todos os contratos ali, enfiar no bolso. E depois o preço vai para o seu alvo. Aí você não entende por quê. É porque os institucionais foram limpar ali mesmo. Ponto de liquidez. Tem dinheiro ali. Os institucionais têm dificuldade de entrar e sair em operação porque o nosso mercado não é líquido. Nosso mercado não é líquido. Então, os funcionais têm muita dificuldade em fazer os trades. Eles têm que esconder tudo. É um jogo de cadrez. Então, eu vou fazer uma aula só disso com vocês e vocês vão entender o que eu estou falando. Tudo que está por trás do gráfico ali não é tape reading, não. Eles são sacanas mesmo. Vamos lá. Após a mentoria, pude recolocar a cabeça no lugar. Operacional já tinha. Por mais um mês conturbado, deu uma estremecida no mindset. Então, conseguindo recuar após a metazônia. É a nossa sala operacional que a gente opera todo dia ali. Quem não faz parte está perdendo tempo também. Vai no meu Instagram lá que tem link. Deixa eu mandar aqui já, vai. Oh, meu Deus do céu. Já viram a live de venda, né? Não queria, mas... Está ali para vocês quando vocês quiserem... Se quiser entrar, não precisa ficar pedindo para mim e procurando o link, né? Deixa eu ver aqui. Já mandei o link da mentoria aí. Não é a live de venda, né? O cara já sai mandando o link de tudo quanto é coisa, né? Para vender. Mas é só isso que eu tenho também, tá? De venda. O resto é tudo gratuito. Ah, deixa eu passar também. Ah, depois eu passo o grupo VIP aí. Quem não está, pode entrar lá, tá? Vocês estão aqui, tem direito. Então, gente. A sala operacional, a sala ao vivo, ajuda a gente a melhorar o mindset. Por quê? Você não sai fazendo trade em qualquer lugar, né? Você fica tranquilo. Você conversa, tira um pouco a ansiedade. Isso ajuda. Você fazer menos operações, né? Que é o que eu acho que tem que ser. Cada trade que você faz, pessoal, é um risco que você está correndo. Cada vez que você aperta um botão no gráfico, é um risco que você está correndo. Não falei para você que os institucionais estão querendo ganhar dinheiro? Estão atrás de dinheiro? Né? Como é difícil a gente competir com eles? Com os milhões que eles têm? Com as estratégias que eles fazem? Que eu tenho certeza que a maioria não sabe. Para pegar o nosso dinheiro. Tá? Então, assim. Tomem cuidado. Operem o menos possível. Operem o menos possível. Cada operação é um risco que você está colocando no seu capital. Pessoal, sem medo. Tá? Blinde seu mindset, sem medo. Blinde seu mindset para o gerenciamento de risco. Blinde o seu mindset para você ser um trader profissional. Cara, escuta o que eu vou falar para vocês. Antes de vocês operarem, vai no banheiro ou no espelho. Coloca assim, eu falo só. Eu sou um trader profissional. Eu sou um trader profissional. Para de operar meio de caminho. Para de ficar operando qualquer suporte e extensa que você vê aí. Vai nos extremos. Vai onde está o dinheiro. Vai onde os institucionais estão indo buscar o dinheiro. Busque junto com eles. E vá para o lado que eles estão indo para devolver o dinheiro. É assim que faz. Eles transportam o dinheiro de um ponto para o outro, gente. O dia inteiro. Por isso que o mercado faz isso. A hora que você começa a entender melhor essa cabeça dos institucionais, muda a sua visão do mercado. Não é gigante? Então, vamos lá. Pessoal, pilar do mindset psicológico blindado. Trader profissional. Acordei hoje de manhã para ganhar dinheiro. Não acordei para entregar, não. Então, pontos, né? Vamos falar em pontos, tá? É a melhor coisa que você faz é pensar em pontos. Ajuda demais o seu mindset. Vamos lá. O que é isso? Ah, tá. Por causa aqui, né? Operacional vai depois. Gerenciamento de risco. Todos são craques aqui, né? Pode pular, né, gente? Posso pular essa parte? Aposto que ninguém tem esse problema aqui, né? Depois faz essa aula. Vou fazer sim, cara. Pode ficar tranquilo. Tá? Vou fazer sim. E a gente está operando também esses pontos institucionais na sala, está ao vivo. Estamos fazendo junto. Gerenciamento de risco. Vamos embora. Mas eu faço com o maior prazer, Thiago. Principalmente você que está sempre me acompanhando aí, né? Sempre do meu lado aí, eu faço com o maior prazer. Vamos lá, gente. Gerenciamento de risco. O segundo passo é estabelecer algumas regras. Definir melhor, a melhor forma de gerenciar o seu dinheiro, o seu capital. É uma empresa, gente. O seu... O seu... O seu... A sua cabeça tem que estar... Cara, eu tenho uma empresa. Ela chama... Tiago... Trader. O nome da minha empresa. Henrique Trader. O nome da minha empresa. Gigante Trader. Juliano Trader. Everall Trader. É assim, a sua empresa. Cada um com o seu nome. Você monta uma empresa e sai largando assim, sem saber quanto tem de estoque, sem saber quanto entra, quanto sai de dinheiro? Não. Por que que no mercado você faz isso? Você tem que ter, cara. Você tem que ter. Isso aqui é como uma empresa, gente. Tá? Coloque tudo, anote, pegue o diário de trade. Mais uma vez eu falo da mentoria. Na mentoria eu ensino a usar o diário de trade e te ensino a estudar um método de estudo que poucos fazem, só que fez o que foi que mudou minha vida no mercado financeiro. Foi esse método de estudo que eu desenvolvi. E precisa do diário de trade pra ele. Pra você ter uma ideia da importância do diário de trade. O diário de trade foi o que me mostrou o que eu fazia de errado ou não. Depois disso comecei a fechar no zero a zero. Aí positivo. O diário de trade me mostrou os horários, tudo. Ó, vai ter momento de perdas e ganhos, né? E serão nas perdas que você saberá se você está preparado pra esse mercado. Muita gente não sabe perder. Muita gente não sabe perder. Ah, vou fazer mais uma, vou fazer mais uma. Sabe o que eu fazia, gente? Ó, o Jordan tá aí, ele não deixou mentir. A gente entrava em trade, já tinha dado os top diários. Ah, mas essa semana tem feriado. Ah, então vamos usar os top do feriado. Olha que loucura. Fala Henrique, meu amigo, papai do ano. Ah, meu Deus. O Jordan tá comprando a passagem, de repente a gente visitar, viu? O seu, o Du e as crianças. Santa Mariana. Lugar do amor. Fui pra lá. Eu e minha esposa, a gente foi viajar lá, visitar o Henrique lá. Acho que foi aniversário dele. Paraná, né? Chegamos lá brigados, sem falar. Voltamos, parecia dois adolescentes namorando. Olha a cidade boa. Que saudade. Gente, quem tiver colecionamento ruim, chama o Henrique aí. Ele arma um hotelzinho top demais que tem lá, o hotelzinho. Beleza. Vocês vão adorar. E sai de lá. Sai de lá num romance novo. Parece que acabaram de casar. Parece que estão namorando. São dois adolescentes. Então vamos lá, gente. O trader precisa estar preparado pra esses momentos, né? Pra que assim a perda não comprometa o seu patrimônio. Pessoal, uma coisa mais importante do mercado. O seu patrimônio. Sem ele, você não consegue. Pessoal, quando eu fui começar no mercado, eu fiz uma promessa. Que eu não ia desistir. Até dar certo. Se não, eu teria desistido há muito tempo. Você sabe qual que era o único jeito de eu desistir, gente? Era perdendo muito dinheiro. Perdendo todo o dinheiro que eu tinha. Então eu acho que o meu gerenciamento sempre foi bom, porque eu sempre tive essa preocupação com o meu capital. Porque eu sabia que se eu comprometesse ele, eu ia estar fora do mercado. E eu não queria, porque era meu sonho. Meu propósito. Tá? E justamente por isso é importante você saber o quanto você coloca risco em cada operação. Gente, você entrou no mercado, você já está no risco. Você clicou ali, você está no risco. Ah, mas o ponto é muito bom, mas não importa. Você pode perder e pode ganhar. Você tem que colocar isso na ponta do lápis, que você pode perder. Você não pode achar que você não tem essa chance de perder, tá? Crie um bom gerenciamento de acordo com o seu perfil. Vamos lá. Eu sou um trader que não sou de pegar muitos pontos. Tem trader que é. Eu não sou. Eu me autoconheço suficientemente para isso. Tá? Eu não sou. Então, o meu gerenciamento é para pegar poucos pontos. Acabou. Não tem nada de errado nisso. Às vezes me chamam de mão de alface. Eu pego o meu, faço o meu dinheiro. Os que me chamam de mão de alface, o cara me chamou hoje em dia, eu falei, manda seu relatório que eu vou mandar o meu. Eu mandei o meu. Está a minha conta principal. Pergunta se ele mandou o dele. Não manda. Não fecha positivo e reclama de quem fecha positivo pegando poucos pontos no dia. Eu, hein? Bora. Gerenciamento. Gente, é um dos pilares que eu ensino na mentoria, tá? Para mim faz toda a diferença um bom gerenciamento. E eu sou o craque do gerenciamento. Não conheço ninguém igual eu no gerenciamento. E não... Todo mundo sabe que eu não sou metido, que eu não sou esnobe, soberbo, nada. É porque eu sou mesmo, cara. Eu sou mesmo. Eu sigo a risca. Por isso que eu tenho sucesso no mercado financeiro. Esse mês, se eu não tiver gerenciamento, eu não sei nem se eu estaria aqui agora com vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Operacional, gente. Primeira coisa que você tem que pôr na cabeça é qual operacional você vai fazer. O que é operacional, gente? Suporte resistência, médias móveis, Fibonacci. Tudo que você engloba, parte de tape reading, você pode misturar com o gráfico, né? Tudo é operacional. Muita gente fala... Ah, a base do meu operacional é suporte resistência, né? Cada vez aprimorando mais. Com confluências, com pontos institucionais para eu ir junto com os big players. Sempre melhorando, gente. Aí, muita gente fala... Ah, suporte resistência não funciona. Pessoal, toda a base praticamente do operacional que todo mundo faz é suporte resistência. Deixa eu terminar isso aqui e depois vou para o gráfico. Vou mostrar para vocês. Depois de você definir o seu operacional, tem que se profissionalizar. Sou um trader profissional, bate no peito. Estudar operacional é o famoso bumbum cadeirol, você vai precisar de tempo de tela, sim. É muito importante você entender a movimentação do gráfico, tá? É somente estudando que o trader vai sobreviver nesse mercado. Não tem fórmula mágica, não tem setup milagroso. Pessoal, não tem fórmula mágica, não tem setup milagroso. Não existe estratégia perfeita. Esquece isso. Alguém está te vendendo isso? É porque está sendo enganado, tá? Sem estudo, o trader não consegue ir muito longe. Acabei de falar para vocês. Tinha parado de estudar. As coisas não estavam muito boas, eu voltei a estudar. Acabou, ponto final. Descobri onde estava o erro. Estava ficando para trás. Agora, cara, peguei... Meu, estou estudando praticamente a tarde inteira. Faça o que a maioria não está disposta a fazer. O que a maioria não está disposta a fazer? Estudar. Correr atrás. Todo mundo quer as coisas caindo do céu. Quer pegar a sala de sinais. A nossa sala ao vivo não é sala de sinais, gente. É sala de estudo. A gente está estudando ali o tempo inteiro, vendo movimentação. Não é sala de sinal, gente. Sala de sinal, você não vai aprender nada. Só vai perder dinheiro. Essa é a verdade, gente. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, para a gente entender melhor a parte operacional. E eu vou falar para vocês como eu opero hoje, tá? E... E depois a gente... Amanhã a gente vai operar junto. Vocês vão entender muito bem. Tá? Essa forma de operar. É... Vamos lá. A base no operacional é suporte e resistência e médias móveis, tá? Ah, mas aqui tem o times and trades, tem o... Revolução do tempo. Tem. Ah, eu gosto de ver. Eu gosto de ver quem está agredindo, ó. É? Semicapital. É, e você procura onde ela está aqui. Ver se ela está se desfazendo dos lotes. Ou se ela está comprando mais. Né? Está tudo filtrado aqui, bonitinho. Eu gosto de ver. Se eu não tivesse, não ia mudar nada no meu operacional isso aqui, tá? Mas eu gosto de ver, ó. XP vendeu 2,5. Hoje o mercado estava... Prenético. Eu não sei como é que ele ficou amarrado aqui, gente. Porque começou com tudo. Né? Eu vou olhando. E aqui eu vou vendo. A ideal terminou como a maior vendida do dia. 22 mil contratos. Do dia. Você tem que saber como é que ela está no mês. Às vezes ela está vendida no mês. Ou às vezes ela está... Está comprada no... 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 No cheio. Fazendo red, né? Então, tudo isso, cara. O Bradesco é a maior vendida. Menos 33. Então, isso aqui eu gosto de ver. Gosto. Tá? Não muda muita coisa na minha tomada de decisão. Eu fico vendo se os bigs estão na compra ou na venda. Se eles estão zerando. Se eles não estão. Né? Porque a estratégia deles mesmo, você não vai conseguir descobrir aqui. Tá, pessoal? A estratégia deles, você vai descobrir aqui. Na violinada. Na hora que eles limpam a liquidez. Que eles limpam as ordens. Né? Para te estopar e depois fazer isso aqui. Certo? É... Duas médias móveis. De 221. Tá? Que... Eu gosto de fazer zona de confluência. Né? Então, assim... Aqui seria um excelente ponto de compra para mim. Aqui seria um excelente ponto de compra para mim. Porque a gente tem um suporte. Ó. Que está vindo de trás. Suporte de relevância. Se você jogar no 60, você vai ver alguma coisa também. Eu nem olhei, mas eu tenho certeza. Ó. Aqui, ó. 60. 60. Tá? Isso. Então, a hora que ele chega aqui e ele está com essa média, eu compro sem medo. Ah, Otelo, mas veio forte. Olha aqui, cara. 700 pontos de Kendo em 15 minutos. Eu não tenho coragem. É ponto de compra, compra. Ah, e se vier aqui no bola, vai te estopar aqui. Ponto final. Não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Ah, estratégia do leilão. Explico muito bem na mentoria. Explico muito bem na mentoria. Ah, o Estratégia de BOV também. Não está muito legal esses dias. Não está muito legal esse mês. Demos um tempinho. Estamos fazendo no simulador até voltar a assertividade. Mercado americano também não está legal. EWZ. Paramos. Estamos só estudando na sala. Vamos operar tudo disso aí. Não está legal. Está dando mais top que ganho esses dias. Não tem problema. Só que são estratégias assertivas. Não está no momento bom. Mas vai ficar. Vai melhorar, né? Já passei por isso. Parei na hora certa. Tá? E vamos voltar. A hora que a assertividade voltar. Deve ser mês que vem, assim. Lá depois do dia 10. Tá? Enquanto não voltar, a gente não vai fazer. De marcações, pessoal, que eu uso. É isso aqui, ó. Eu vou buscando. Pontos fortes, ó. Tá? Ponto bom. Ponto bom. Tem o Bola, que é suporte de essência natural do mercado. Tá? Esse aqui segurou. Não é porque está aqui que eu vou vender. Tem que ter confluência. Só por estar ele eu não entro, tá? Eu falei isso para vocês. Aqui também não entro se não tiver uma média, alguma coisa que fazer confluência. Se não tiver a liquidez que os institucionais vão lá pegar o dinheiro, eu também não entro. Mas eu faço confluências, tá? Então, aqui seria um ponto que eu entraria. Porque é confluente, né? Aqui seria uma venda. Olha, ele caiu. Segurou, voltou. Aqui seria uma venda que eu faria. Porque está junto com a média, só que ele não chegou. Né? Então, assim, eu procuro confluências. Não entro mais à toa em suporte de resistência. Né? Eu sugiro que vocês façam isso também. Outra coisa. Às vezes, na hora que você encontrar pontos extremos, pontos fortes, não entre nesse meio do caminho. Nem esse aqui, tá? Tudo isso aqui. Eu não sei que faça uma confluência aqui. Sem confluência, não entro. Não precisa. Antes de você entrar numa operação, gente, pergunta, essa operação é a melhor operação que vai dar no dia? E eu acho que não. Então, não entra. Né? Ah, estou com dúvida se eu marco esse suporte ou resistência ou não. Tira. Na dúvida, não marque. Na dúvida, não marque. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Bem legal aqui. Mandei o vídeo. Mas eu quero que vocês assistam. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? É, cadê? Ai, gente. Vamos lá. Rapidinho, pessoal. Sabem que o vovô dá umas travadas, né? Vamos ver aqui. Aqui. Pessoal, enquanto vai abrindo o que eu vou falar para vocês. Gente, é o seguinte. Pensem. Pensem. No mercado. Igual eu falei para vocês. Precisamos comprar mais barato e vender mais caro. Aqui. Para você vender. Você quer vender caro. É melhor que aqui? Lógico que não, gente. Você tem que vender mais caro. E a gente esquece isso no mercado. É isso que eu estou querendo. A gente acaba esquecendo isso aí no mercado. E uma coisa que não pode ser esquecida. É a base. Chama. Mercado. Só que em vez de você comprar fruta, legumes. Você compra ativos. E a gente esquece isso, gente. Não pode esquecer. Não pode esquecer. Ah, aqui. Olha. Ele segurou aqui. Marquei um suporte. Você já tinha um aqui. O que é melhor? Você comprar aqui ou aqui mais barato? Mais barato. Comprar mais barato. Para vender mais caro. Esse é o lema do mercado, gente. A gente esqueceu disso. Infelizmente, a gente esqueceu isso. A gente clica e não sabe nem o motivo que está clicando. Essa é a verdade. Tentando pegar o vídeo aqui, gente. Está aqui. Vamos lá. Espera aí. Olha lá, gente. Olha que legal esse vídeo, pessoal. Eu vou falar. Eu não pedi para eles falarem. Não teve texto, nada. Opa. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Então, deixa a gente só sem som. Eu não sei como é que faz para passar o som aqui no YouTube. Então, deixa. Depois que vocês assistem o vídeo, eu mando depois para vocês. Não tem problema não. Pessoal, os depoimentos legais de quem fez a mentoria que foram muito bacanas. Muito bacana porque eles conseguiram pegar exatamente o que eu quis passar na mentoria. Mas amanhã eu vejo um jeito melhor de vocês verem. Ou está lá no Instagram. Vê lá no Instagram também. Então, pessoal, se você juntar esses três pilares, não tem como dar errado e você pode me cobrar isso aí. O Telo, eu fiz os três pilares. Eu vou pedir provas. Me prova. Se você me provar... Se você me provar que você tem os três pilares certinhos e não conseguiu... Cara, eu largo tudo, eu paro, saio do mercado. Não tem como dar errado com os três pilares aliados. Não tem como. Pensa bem, gente. Você com o mindset blindado. Gerenciamento de risco na ponta dos cascos. O operacional bem definido. Como que você vai conseguir não ganhar dinheiro. Não tem jeito. Me escutem. Só que precisa dos três. Ah, mas o meu operacional é muito bom. Mas o gerenciamento e o mindset... Já era. Olha, eu tenho um mindset perfeito. Não tenho medo de nada. Entro em qualquer região. Ah, mas o gerenciamento e o operacional... Esquece. Ah, eu tenho o gerenciamento perfeito. Eu não saio de gerenciamento nunca. Nossa Senhora, eu sou o rei de gerenciamento. Mais o mindset e o... E o... Operacional. Mais ou menos. Não vai dar certo. É os três alinhados, tá? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos agora, né? Ó. Mentoria, gente. Tá? Como é que eu te ensino a fazer a renda extravalhando por uma hora e meia por dia? Por causa das estratégias ali, até às dez e meia, mais ou menos. Onze horas, nossa vida está resolvida, tá? Próxima turma, 29 de maio. Né? Aqui tem tudo. Depois vocês pegam o site, eu coloquei aí, tá? Os três pilares do trade que eu acabei de falar, né, gente? Olha aí a Marta. Conversamos bastante ontem, Marta. Sobre operacional, essas coisas aí, viu? Martinha voando também. Dona Onça. Qual é a Dona Onça? Ó, coloquei de novo o site para vocês verem aqui. Aí tem tudo aqui, tá, gente? Os três pilares que eu falei. Aqui tem os depoimentos também, para vocês verem. Relatório. E aqui tudo que é, né? Tem quatro aulas online, são 30 dias de mentoria, tá? Aulas ao vivo durante o pregão. Tira dúvidas uma vez por semana, tá? Então, assim, é muito conteúdo, ó. De bônus, um mês operando comigo na sala, MetaZone. O diário de trade, comunidade exclusiva. Três meses de apuração mensal contador do investidor. E também desconto na, como é que fala? Na declaração, tá, gente? Aí tem o valor aqui, que dá para dividir em duas vezes. Menos de sete reais por dia. Aquelas coisas de land page aí, para vender, né? Então, tem a mentoria aí, com esses quatro bônus. Quem quiser ver direitinho, pega aí. Que vale a pena, gente. Você sabe por quê? Que vale a pena? Né? Porque, graças a Deus, eu consegui. E como eu consegui? Eu sei como eu consegui. Fazendo isso aqui, ó. Os três pilares. E eu sei como colocar isso aí na sua cabeça. É que vocês não tiveram a oportunidade de escutar o vídeo, né? Mas, eu sei como colocar na sua cabeça. Todos têm resultado? Não. Porque não conseguem fazer os três pilares, velho. Cada um tem um tempo? Tem. Quem não desistir, vai conseguir. Se fizer isso aqui, quem não desistir, vai conseguir. Te garanto. Ah, e da mentoria agora também dessa turma, como é segunda, tá, dia 29. Eu também vou... Eu vou dar uma hora de mentoria individual. E outra coisa, gente. Quem fez a mentoria comigo sabe, né? Cara, qualquer hora pode chamar, perguntar. Eu não ligo para essas coisas, sabe, pessoal? De... Pô, Rotelo, eu não estou conseguindo. Vamos lá, vamos fazer. A mentoria não acaba nos 30 dias, tá? Ela vai continuar até você precisar, até você estar conseguindo tirar dinheiro do mercado. Estou aqui para te ajudar. É isso que eu quero falar para vocês. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Pessoal, aqui tem as redes sociais aqui, né? O YouTube, Instituto Meto, meu. Instagram do Instituto Meto, meu. Meu celular, quem quiser falar comigo. Estou à disposição. Amanhã. Amanhã. Isso é importante, tá, gente? Eu vou passar para vocês o link que a gente vai operar junto. Vai ser transmitido no YouTube para ficar... Não sei nem se eu vou transmitir no YouTube, tá, gente? Eu acho que eu vou fazer fechado mesmo, tá? Vou fazer fechado mesmo com vocês. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Eu vou fazer... Compartilhado com vocês no próprio Meet. Então, por quê? Para vocês tirarem as dúvidas. No YouTube é ruim, tem um deleito caramba, né? Então, vocês no Meet comigo, vocês vão tirar as dúvidas. A gente vai falar sobre... Eu não bati tanto no operacional hoje, porque a gente vai falar ao vivo dele amanhã. Vou explicar certinho tudo o que eu faço, como eu opero e vai ser top demais, tá? Então, vocês vão mandar o link nos grupos. Vocês vão participar da sala. Não sei se eu vou transmitir no YouTube. Estou pensando agora, gente, se vale a pena ou não. Às vezes pode ser para ficar gravado lá, para o pessoal ver. Pode ser que seja legal. Acho que eu vou deixar transmitindo lá. Mas quero todos comigo na sala. 8h50 eu mando o link para a gente fazer um estudo de pré-mercado e já começar tacando o sarrafo no leilão. Certo, gente? Fechou? Vambora, que eu tenho churrasco. Alguma dúvida aí? Gostaram? Fala aí para mim, pessoal. Vocês são o meu termômetro. Eu faço aqui para vocês. Churrasco do futebol hoje, eu aqui com vocês, hein? Isso que é comprometimento. Certo? Deixa o like aí para a gente. Qualquer dúvida, gente, me chamem. Ah, a mãozinha aqui. Qualquer dúvida, me chamem. No Instagram, no celular. Eu estou aberto para todo mundo. Essas coisas que eu faço de sala, que é cobrada, de mentoria. Pessoal, não é só para ficar pegando dinheiro de vocês. É para ajudar. Eu quero todos comigo. Todos comigo. Está bom? O Elton Bruno. Boa noite. Quem ainda trabalha CLT, comprando sua mentoria, consegue aos poucos pegar a operação durante o horário de intervalo? Por exemplo, almoço? Cara, o almoço... Na hora do almoço... Ah, vou separar, irmão. Pode deixar. Eu acho a volatilidade um pouquinho mais fraca. Mas o que eu ensino, tirando as estratégias, que são em horários específicos, você consegue fazer em qualquer hora. Tá? Qualquer hora. Por exemplo, vamos ver que meio-dia que aconteceu. Aqui, ó. Meio-dia dessa compra aqui, meu amigo. Ô, Elton. Aqui você, que meio-dia, ó. Pegando... 700 pontos. Olha que beleza. Tem que... Assim, a única coisa que você vai ter que... segurar a ansiedade de não entrar no gráfico, no horário que você vai ter livre, e sair clicando, porque... Vou contar um negócio para vocês. Eu... O meu diário de trade, no começo, ele me mostrou que eu tomava muito stop após meio-dia. Por quê, gente? Porque eu tinha medo, eu não tinha o mindset blindado, eu tinha medo de operar. Então, o mercado chegava aqui nessa minha região de venda, sabe o que eu fazia? Inventava a vontade no banheiro, saía para ir no banheiro, aí a hora que eu voltava, deu certo, aí eu não entrei, aí segurou de novo, aí eu ficava macho, epa! Como eu sei marcar suporte de resistência? Aí eu ficava corajoso, aí aqui eu entrava, aqui eu me estopava. Eu tinha tanto medo de entrar na operação que eu inventava essas coisas na minha cabeça, e não entrava. aí dava meio-dia, porque eu ia almoçar, eu resolvia clicar no gráfico onde ele estivesse. Aí eu estopava. Por quê? Ansiedade. Então, o Elton, tudo que eu vou explicar para você vai servir para a sua vida, não é só para o mercado. É só a mentoria que eu falo sobre a vida também, gente. É a nossa vida, não é só sobre o mercado. Você vai aprender muito, vai evoluir muito, e o que você vai aprender graficamente de mindset psicológico, você pode usar a qualquer hora do dia, tá, cara? É só tomar cuidado se você tiver um curto espaço de ficar, de querer operar em qualquer lugar. Pô, eu tenho uma hora de almoço, essa é a minha região. Chegou? Chegou. Vamos embora. Não, não chegou. Hoje eu não operei. Beleza. E fica estudando, estudando, até a hora que você conseguir transformar o mercado financeiro na sua renda principal, né? Não viver do mercado financeiro. Não gosto de falar essa palavra aí, porque é difícil para caramba, tá, gente? Tanto que eu ganho dinheiro no mercado, mas eu tenho outras fontes de renda também. Não precisa viver do mercado financeiro e não fazer mais nada. Até porque, imagina, hoje eu bati minha meta 9h20 da manhã, vou fazer o quê depois? Você tem todos os negócios, tem que ter ocupação. Eu sou empreendedor, gente. Então, eu estou sempre procurando um jeito de ganhar dinheiro. Essa é a minha vida. Sempre foi, a vida inteira. Então, funciona para você, sim, a mentoria, tá? Pode vir, começa segunda-feira, Wellington. Como as aulas são à noite, você vai conseguir acompanhar. Pessoal, quem perder alguma aula, eu reponho. Não tem problema nenhum, gente. É gravado também. Ah, Otelo, poxa vida, eu não vou conseguir operar com você tal dia. Você vai, opera mais para frente. Não tem problema, gente. O pessoal que faz mentoria sabe que eu sou aberto, o que vocês precisarem. O pessoal que fez a mentoria e não assinou a sala depois, você fica 30 dias de graça. Depois tem que assinar. Ah, manda o link aí, hoje eu quero participar. Eu mando, não tem problema nenhum, tá, gente? Eu quero todos bem. Sabe qual que é a minha vontade mesmo, que eu quero com essas mentorias? É você falar assim, ó, consegui. Eu vou até falar, vou começar um desafio. A pessoa que conseguiu os resultados, ó, eu consegui, tá aqui, ó. Tô fechando positivo, eu devolvo o dinheiro da mentoria, nem quero. Já tá a minha felicidade feita. Eu quero que você consiga ter o gostinho, o gostinho da vitória. Você conseguir, de você ter um sonho, um propósito, conseguir chegar nele. É bom demais, gente, ó. O caminho é árduo, difícil, mas a recompensa é maravilhosa, pessoal. Maravilhosa. Eu tá aqui igual eu tô com vocês hoje, é um prazer. Eu operar todo dia com vocês, é um prazer, gente. Vocês não imaginam. Eu amo o que eu faço, amo. Chega sexta-feira, eu já começo a ficar, puxa, final de semana inteiro sem mercado, cadê minha galera, cadê minha galera, eu fico doido. Domingo à noite, que eu ficava triste na época que eu trabalhava, que eu tinha empresa, domingo à noite eu ficava triste porque eu tinha que trabalhar no outro dia. Hoje eu fico feliz que eu tenho que trabalhar no outro dia. amo o mercado financeiro, eu queria que todos amassem como eu amo. E não desistam, acredite em vocês, eu tô aqui pra ajudar, tá? Conteúdo pago e conteúdo gratuito. Tô aqui pra ajudar. Não deixe responder uma pessoa. Eu lembro quando eu tava começando, tinha um cara que eu gostei lá, tava seguindo, falei, irmão, fiz uma pergunta, o cara falou assim, ah, paga a mentoria que eu te explico. Vocês nunca vão ver eu falar isso na minha vida. Se um dia eu falar isso, paga que eu te explico, vocês podem me internar. Eu saio do mercado financeiro, gente. Tá louco? Isso ainda existe, cara. A diferença é que na sala você tá todo dia comigo, eu tô explicando toda a visão, tudo que eu tô vendo, e na mentoria eu pego na sua mão mesmo, no colinho assim, bebê e vambora. Explicações explicadas, né? Fechou, gente? Bora, então? Churrascar? Obrigado a todo mundo. É amanhã. Fique até nos grupos 8h50, tá o link lá. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz com a presença de todos aqui, tá bom, gente? Muito obrigado. Grande abraço, pessoal. Valeu. Ah, não, 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 não. Não saia. Cara do céu, gente do céu, cara. Ó, eu juro, gente. Eu tenho uma coisa que eu vou falar. Não saia, deixa eu ver se vocês estão saindo. Não estão. Pessoal, fiz uma parceria aí, tá? Com a BTG agora. Então, peço para vocês, eu mandei o link, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês. O link aqui, o vovô bonitão. Tá? Aí, nesse link, vai ter que abrir. Só que se você não tiver conta na BTG, clica aqui e abre, que você vai estar na minha base. Vou te ajudar no que você precisar. Ou se você já tem, você clica aqui, transfira, coloca os dados, já vai automaticamente, você vai ser transferido para a minha base, que você vai ter. Depois vocês olham, tudo aqui, assessoria exclusiva, tudo, isso aqui, plataforma gratuita, corretagem zero, blá, 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 blá. Tem um grupo aqui também para vocês receberem informações. Aqui. Então, assim, ó. A novidade que eu queria falar para vocês, que eu estava esquecendo, está aí, né? Agora eu sou parceiro da BTG, da Dom Investimentos, e quero todos comigo, tá? Todos comigo. Se der algum problema, me chama, que eu consigo ajudar. Tenho minha equipe lá dentro já, para conseguir resolver tudo, para vocês em primeira mão. Então, tá bom? Então, assim, BTG agora faz parte do meu time. Estou junto e fechado com a BTG. Dom Investimentos. Fechou? Recadinha. Muito legal. Fiquei feliz, tá, gente? Você é fruto do meu trabalho. Quer dizer que eu estou no caminho certo. Né? Pô, você ser procurado por uma empresa dessa, né? Do porte, dessa corretora, para você ser parceiro, cara? Meu Deus do céu. Bom demais. Fico muito feliz. E espero que vocês também possam me ajudar aí, tá? Mandar o link de novo aí. Porque é importante para mim a minha base crescendo lá dentro, né? Eu pego moral, né, gente? Então, assim, Ah, Otelo, não quero fazer mentoria, mas eu gosto dos seus conteúdos gratuitos. Você me ajuda, tá? Mudando para a minha base aí da BTG, ou abrindo uma conta lá. Você já me ajuda bastante, tá bom? Fechou? Tamo junto. Muito obrigado a todos. Amanhã, 8h50, estamos on fire. Abraço, gente. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.